E aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu tô aqui no extremo sul da capital paulista Hoje eu vim conhecer a Chacra Xalong, pessoal Você que quer alugar um espaço aí, ó Você que tem aí, pessoal, uma igreja, que quer fazer um evento Você que quer fazer essa festa, casamento Você pode estar vindo pra cá pra Chacra Gente, temos piscina, temos também nosso espaço reservado pra vocês aí, ó Pra você fazer aquele churrasquinho bem legal, tomar aquele refugiamento bem bacana E vir pra cá Pessoal, você sabe o que é legal? É que a localização já tá aqui em cima na descrição do vídeo Você pode entrar em contato com a gente A gente tá aqui na Irmã Mariana Ness 3002 Aqui no... Pessoal, a gente chega lá Bem legal, temos banheiro também, tem um espaço bem grandão Pra você curtir com a sua família Pra você também, pessoal, curtir a festa também Muito legal, é muito bacana Você que tem sua igreja também Quer alugar também? Pode alugar também, muito legal A gente aluga principalmente pra vocês Que é evangelho, tá bom? Pronto, Batista, onde tem coisa boa Eu mostro pra vocês Pensou em festa Pensou em Chacra Pensou em espaço Pensou em curtir a vida Agradecer a Deus Pensou em Chacra Xalong Pensou em espaço Sous-titrage Société Radio-Canada